A reunião foi muito boa, os governadores ficaram de estudar a proposta feita pela senadora Marta com relação à atualização do Super Simples e na próxima semana eles darão uma resposta. O propósito do Senado é imediatamente votar essa matéria que sem dúvida nenhuma poderá ser o primeiro passo com a atualização para retomarmos o crescimento da economia e gerarmos empregos no Brasil. As modificações propostas pela senadora Marta foram muito bem recebidas. Há uma consciência da importância das micro e pequenas empresas na geração de empregos e na retomada do desenvolvimento e que a ampliação dos limites do Simples nos termos em que estão propostos são positivos. Nós estamos muito agradecidos ao Senado por ter votado ontem a proposta de venda à Constituição, a PEC dos Precatórios, que permite a utilização de 20% dos depósitos judiciais privados para o pagamento dos precatórios. Esperamos que a Câmara aprecie e vote essa matéria rapidamente e esperamos também que o Senado, que a Câmara aprove em segundo turno e o Senado aprove também a DRU, a desvinculação das receitas da União e dos Estados, que isso também será importante para o equilíbrio das finanças dos Estados. A tramitação da DRU no Senado será a mais rápida possível. Vocês acompanharam que antes mesmo da Câmara votar, nós tomamos a iniciativa de colocá-la para tramitar no Senado, para queimar etapas, porque o Brasil precisa muito dela, os Estados também, os municípios também. Então, tão logo a Câmara vota e nós vamos votar aqui no Senado Federal. O presidente, na próxima semana, está querendo convocar uma reunião com os poderes e com os governadores para que nós possamos definitivamente discutir a renegociação da dívida e estabelecer uma agenda capaz de fazer uma revisão no Pacto Federativo. Eu acho essa reunião muito boa.